Eu estudei o desempenho da economia de 180 países nos últimos 115 anos e descobri que a economia se move em ciclos de surpresas negativas, positivas, negativas, positivas e esses ciclos se alternam. O que significa para o caso brasileiro é que a gente teve um ciclo de surpresas positivas de 2005 a 2010, com exceção do ano de 2009, o ano da crise global, que depois, na sequência, desde 2011, a economia vai ter um desempenho pior do que a gente imagina. E o meu grande ponto é que eu acredito que a gente virou e está entrando num ciclo positivo. Esses ciclos costumam durar de 3 a 8 anos. Portanto, a chance que daqui a 5 anos a gente esteja numa situação muito melhor do que a atual é gigantesca. O fundamental é aproveitar esse período e fazer as reformas que podem fortalecer a economia brasileira e sustentar esse ciclo, transformar algo cíclico em algo permanente, levar um processo de desenvolvimento. Isso só vai acontecer se a gente colocar em ordem não apenas a questão fiscal brasileira, que isso é necessário já para a recuperação cíclica, mas também reforma trabalhista, reforma tributária, menos intervenção no governo na economia, ambiente de negócios melhor, qualificação de mão de obra, investimento em educação, investimento em infraestrutura. Fazendo tudo isso, a gente pode aproveitar o ciclo para mudar a trajetória da economia brasileira, não só nos próximos 5 anos, mas dali para frente. Legenda Adriana Zanotto